Música Sejam bem vindos meus amigos a mais um episódio de Pixelmon aqui pra vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, pra quem não tá acompanhando essa série, eu quero pedir muito pra vocês clicarem aí no card Clicarem aí no card e você vai conferir a série de Pixelmon e também a série de Naruto Então acompanha esses dois gente, porque nesse exato momento eu estou viajando Então se vocês querem que eu continue postando essa série, velho, mesmo viajando eu tô de olho, viu? Deixa muito like e também me segue lá no Instagram porque eu tô fazendo vários stories E eu quero que vocês acompanhem tudo certinho comigo, fechou? Então vamos embora amigos Hoje eu estou disposto a evoluir meu Combustion pra Blaziken Faz muito tempo que a gente tá aí nessa jornada Então vamos lá, se eu não me engano ele evoluiu no level 36 Se eu tiver errado a gente vai ficar aqui um pouco mais hoje Então eu vou deixar, na verdade eu vou deixar todos os Pokémons aqui, né? Muito importante porque aqui ó, ali já tem um Xanaluri ali ó, bolado A gente vai enfrentar ele, tá bom? A gente vai enfrentar ele Deixa eu derrotar esses Houters aqui primeiro Que estão em cima de mim aqui, que estão os Urubus, velho Então aí, deixa eu resetar aqui ó Ali ó, vamos naquele ali, tacar o Suicune Deixa a gente tacar um Rain Dance aqui ó Só pra gente ficar um pouco mais forte e tacar um Warrior Gun nele ali ó Pou, Pou, foi, nice, nice Dá mais um, nossa não mata o meu Suicune não Que eu preciso te matar ainda, bicho Eu tenho mais ataque de água? Não, eu tenho ataque de gelo Mas ataque de gelo não vai resolver muito não Mas beleza, conseguimos dar um dano nele Pros outros Pokémons conseguir matar Ele deixou meu Sogalel pegando fogo ali, né? Mas não é o suficiente porque ele já perdeu muita vida Então tá na hora de... Ele matou meu Sogalel Fim da pet E eu tacuei... Ah, pelo menos funcionou Eu tacuei o poder errado ali ainda, velho Focus Energy e Super... Mano, eu quero isso, mano Mano, eu quero aquilo ali, Super Repelente, velho Eu necessito daquele Super Repelente, amigos Eu necessito Deixa eu fugir daqui porque eu torci o meu Sogalel Então eu não vou conseguir fazer nada contra esses caras Ai, me deixei mais Deixa eu fugir aqui só rapidinho, velho Ok, consegui fugir, amigos Ah, regenerei E cadê o Super Repelente? Vou usar essa pet em mim Uh, com o tempo Graças a Deus Graças a Deus, eles não vão ficar... Aê, fiquem aí Deixa que eu desafio vocês, tá bom? Ai, graças a Deus, amigos Graças a Deus, eu odeio esses Pokémon ficando em cima de mim É horrível, velho Vamos lá, vamos continuar matando eles aqui, ó Mais um já evoluiu ali Mais outro dano aqui, ó Pá, daquele jeito Leva 35, galera Falta pouco Falta pouquíssimo, velho Esse questionário, ele tá brigando com alguém Mata esse daqui também Oi Tem esse aqui do meu lado Porque assim, quando eles ficam vindo muito pra cima da gente Eu não consigo... É... Eu não consigo... Heilar os Pokémon É muito chato isso, velho Ai, tá evoluindo, gente Tá evoluindo Vai virar o Blaziken Graças a Deus, demorou muito Mas conseguimos, amigos Conseguimos Com o Busquem Vai virar Blaziken, mano Uou Conseguimos o nosso Blaziken Nosso inicial tá fortão agora Olha lá, Blaziken Tem... 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 Olha o Seman Bravo 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 delas trevas, filho Bravo delas trevas Deixa eu... Deixa eu até ver ali os status dele, como é que ficou, né Deixa eu ver Aqui E... Ele... Ele aumenta a velocidade Ele aumenta a velocidade Isso é muito bom Nossa, o Ryolo tá no level 30 ali Né? O Pupi tá level 31 Então vamos continuar aqui, fi Vamos continuar aqui Porque esses carinha aqui Vai tudo evoluir, velho Nossa, velho Ainda bem que tinha aquele trocador, velho Porque ia atrás dessas coisas Um depois da outra Ia ser um saco, gente Ia ser horrível, mano Será que tem genga aqui em cima? Não, não tem genga Queria tanto enfrentar um genga agora Ó, ó Porque os caras lá de cima Eles dão um item bom também, né Agora, qual é o que não tão se enfrentando, né? A gente colocou esse epelente aqui Mas a gente não sabe qual é o que não tá se enfrentando Vai Você vai morrer pro poder da água Toma Toma Na cara, fi Toma na cara Mais um aqui daquele jeitão Acabou Ó, quick guard Tem algo aqui que a gente não precisa? Isso aqui, né? Vamos colocar aquilo ali, velho Tipo lutador, né? Esses dois tá lutando Mano, falando nisso Eu quero um halter, né? Porque um halter dá pra gente Ah, mas com quem que eu vou trocar, velho? Com quem que eu vou trocar? Porque pra o halter virar genga Ele precisa ser trocado na máquina Com o dono Aff, mano Esse aqui tá batalhando? Droga, o que que eu iria trocar esse pokébolo? Ferrou Mas eu vou capturar de qualquer jeito Eu tô arrumando esse pokébolo aqui Eu não quero chandelure, não Tenho joelho de chandelure Já tenho chandelure já Quase nem usei o bicho Na verdade eu usei ele no início, né? Ele ajudou pra caramba, mas Ó, o Earthcrake Vou capturar você, fi Se você quiser vir também, né? Tem outro ali Se você não quiser vir, tem outros, fi Você que escolhe Ó, tem você aqui, ó Tem aquele halter ali Tem você aqui Tem aquele mini halter Onde vocês vai vir? Não é possível que nenhum de vocês vai vir, velho Vamos ver, vamos ver Nossa, nenhum vai vir, velho Nossa, nenhum veio, velho Me sinto tão derrotado agora Humilhado Eles me humilharam agora, amigos Eles me humilharam agora Me chamaram de péssimo treinador E o pior é que eu sou um ruinzinho mesmo, viu gente? Não vou mentir, não Eles estão se enfrentando Que merda Encontra aquele ali Vai Foi, funcionou Toma Toma O bom é que nosso pokémon vai evoluindo, né? Mano A gente vai estar muito forte nessa série A gente vai estar com os pokémon muito alto E eu não vou evoluir só esses, não, viu? Vou pegar os outros lá Aquele bichinho lá O pequenininho que a gente tava procurando lá A nature boa dele Ele eu vou Eu vou evoluir também Pra deixar ele bem forte Eu pico Eu não sei que lado das contas Né? Vai ser ele também Eu vou deixar a maioria dos pokémons Que eu capturar level 100, galera Então os pokémons que tão lá na minha No meu PC Eu vou tentar deixar eles tudo level 100 Tentar, né? Porque assim Esses vídeos aqui estão sendo adiantados Não sei se eu teria esse tempo todo Pra ficar aqui Na torre evoluindo, né, gente? Tá meio complicado essa parada O próximo episódio Eu já quero fazer o seguinte, amigos Eu já quero pegar alguns itens Né? Na verdade, minerar alguns itens Pra gente conseguir Sabe o que? Lucky Pixelmon e Master Ball Né? Então eu vou atrás de Master Ball E vou atrás de Lucky Pixelmon Porque assim A gente vai abrir muita Lucky Pixelmon E abrindo muita Lucky Pixelmon É igual, mas lindário Então uma Master Ballzinha Ali na nossa Pra gente não demorar pra capturar Já é muito bom Fechou? Então deixa eu Matar esses pokémons aqui, ó Acho que já tá bom, né? Nossa galeta ali Level 60 Eu vou deixar só o meu Blazer Que não leva 40 ali Né? E aí de resto já tá bom Já, de resto já tá bom Será que tem alguém lá em cima? Algum mob? Não é? Não, não spawnou nenhum lendário ainda ali Não é um boss, quer dizer Ah, vai ali Daquele outro ali Vamos deixar nossos pokémons aqui No level pelo menos Ó, for spawn Tocando lá disso aqui, ó Deixa eu dar a lura aqui na frente Daquele jeitão Vai pra vala também Então, massa Esse daqui também vai pra vala Será que algum evoluiu? Olha, ó Os dois evoluiu aí Agora, ó Blazer que leva 40 A Vocarona é o level 65 36 O Suicune não evolui Ah, acredita Level 70 também, né, mano? É, gente Acho que já tá bom ali Nossos pokémons Nesse nível que tá Ai, graças a Deus, gente Graças a Deus Tá dando tudo certo Tamo conseguindo evoluir Tamo conseguindo ficar forte E é isso que importa, né? Eu quero muito Dragonite Só que eu ainda não achei Nenhum Por aí Então, eu acho que eu vou ter que apostar Na Lucky Seu mão é essa que fala? Ah, Pokéluck Pokéluck Né? Porque eu queria aquela Aquela Serpentinha que aparece Esse aqui que eu esqueci O nome dela agora Queria que ela aparecesse por aqui Em algum lugar Porque eu preciso de um Tenta Cruel também Tipo, água muito bom Eu só preciso saber a nature Boa pra ele Mas eu vou atrair Desses pokémons, gente Vou atrair Desses pokémons doidos aí, velho Ai, ai Conseguimos fazer bastante coisa Deixa eu só conferir aqui o negócio Antes da gente finalizar esse vídeo Porque o próximo A gente já tem que fazer Uma parada muito legal, né? Onde que tá o trocador? Aqui, ó Trocador Vamos vir aqui nele Daquele jeito Então, pra gente fazer A Pokéluck A gente precisa de ouro Restone Fechou ouro e restone Então a gente vai Vou pegar pelo menos Os dois packs disso aqui Pra vocês terem noção E pra fazer a Master Ball A gente precisa só Do baú do End, né? Ai, meu Deus Próximo episódio A gente vai batalhar aí, hein? Vai batalhar bastante Porque tem alguns pokémons Só tem alguns pokémons Que dropam aquele Blaze Powder, né? Então vai ser complicado Pra caramba Ó, se eu não me engano Essa daqui dropa, ó A Marip Eu acho que ela dropa Deixa eu ver Não, a Marip não dropou É algum pokémon, gente Eu não lembro qual é Mas ele fica em play O pokémon, ele fica em play Mas ele dropa a Blaze Powder Eu só não sei qual é o certo Depois eu vou procurar certinho Será que a gente consegue Ganhar de uma raid, gente? Start solo Será que a gente consegue Ganhar de uma raid? Vamos tentar aqui Só de leve, assim Vamos lá Ai, é um Gigantamax Ai, meu Deus Ele é Gigantamax Vamos tacar nele aqui, fi Ai, peraí Eu tinha que escolher Esses são meus pokémons? Peraí Escolha Escolha o alvo Para esse daqui Mano, não tô entendendo Ah Entendi Entendi Tá Ok Ok Tô entendendo Tô entendendo Mais ou menos Tô entendendo Ah Olha, eu dei dano nele também Ah, eu preciso matar esses pequenos aqui E ainda Ah, tá, tá, tá Eu acho que eu tô entendendo Eu nunca joguei raid Eita, que eu pudei errado Ai, mas deu Mas eu ma... Peraí Ele matou meu mar de carpe Gente, eu não tô entendendo Tem um Eevee ali agora Eu não tô entendendo nada É pra acertar o de cima ou o de baixo? Tem um mar de carpe gigante ali também no meio O que que tá acontecendo? Quem que eu devo matar? Meu Deus Quem que eu devo matar o de cima? Matei Acabou a raid? Uou, ganhei muita coisa, véi No Pokeballs Ah De onde que... Ah, a gente tem a opção de capturar ou não eles Se a gente derrota uma raid A gente tem a opção de capturar ou não eles Caraca, isso eu não sabia Olha Olha isso pra mim Isso eu não sabia, gente Se eu tivesse Pokebola Eu ia conseguir capturar aquele... Aquele Pokemon Que zica, velho Eu não sabia, mano Ah, eu derrotei uma raid Eu achei que eu ia ganhar a pulseira da... Da... Ah, eu esqueci o nome do negócio que eu acabei de falar Do bicho gigante Ah, esqueci, gente Esqueci o nome, velho Mas, ó É com isso que a gente vai finalizando o nosso episódio de Pokemon Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito like Se inscreve Se inscreve Isso é muito importante E é isso, tá bom? De hoje você vai ficar por aqui Um beijão Um abraço E falouzão Tchau Até amanhã Até depois da manhã Com mais um vídeo de Pokemon Tchau